A fita do baile é motelzinho com as bebê Hoje tem festa do pisão, com as panique a te priver Hoje tem festa do pisão, com as panique a te priver Eu não vinha do Olifaz, já tô de olho em você Eu vou querer, vou querer, só você tinha rosê Eu vou querer, vou querer, sem chá de BCT Eu não vinha do Olifaz, já tô de olho em você Eu vou querer, vou querer, só você tinha rosê Eu vou querer, vou querer, só você tinha rosê A fita do baile é motelzinho com as bebê A fita do baile é motelzinho com as bebê Hoje tem festa do pisão, com as panique a te priver Hoje tem festa do pisão, com as panique a te priver Eu não vinha do Olifaz, já tô de olho em você Eu vou querer, vou querer, só você tinha rosê Eu vou querer, vou querer, sem chá de BCT Eu não vinha do Olifaz, já tô de olho em você Eu vou querer, vou querer, sem chá de BCT Eu vou querer, vou querer, vou querer, só você tinha rosê Eu vou querer, vou querer, só você tinha rosê Eu vou querer, eu vou querer, só você tinha rosê Tremagia a nossa, calma para a pele fazer os rãs Vem da respeita do homem Brabante e pega os pitugos na pista, brabante É o... É o... É o... É o... É o... É o... É o Leá de Frente de BH E puxa a tropa de exame